é bom dia pessoal vamos de btc na manhã desse domingo 2 de julho agora na Espanha 10 horas e 56 minutos no Brasil 5 e 56 da manhã e aí que eu tô no gráfico semanal ancorado pela salva de ver o ápice vocês vejam que aqui no no semanal ancorado pela salva de ver o ápice é como contendo como referência a máxima de 2017 vocês vejam que a gente está nesse momento tentando superar a resistência imposta pela primeira up aqui ó então é muito provável que quando quando a btc consegue superar a resistência subsequente dessa salva de ver o ápice ela avança em direção a a ver o o ápice subsequente dentro da salva então a ver o ápice subsequente tá lá em 37.915 então claramente aqui no semanal a gente fez uma onda uma onda dois uma onda três que travou na primeira up uma onda quatro que ameaçou aqui recuar para mediana dessa dessas descer desse primeiro intervalo da salva a a âncora tá exatamente em vinte mil dólares a gente quase perdeu a âncora nessa mega corretiva de 69 mil para 15 mil a gente chegou avançar em direção à primeira lower mas não encostou a âncora gente depois eu vou fazer um gráfico sobre isso a âncora na salva de ver o ápice vai ser o patamar da a mínima do próximo inverno cripto então quando a gente está tá o próximo burã a gente vai desenhar uma nova salva de ver o ápice que vai puja up vai lá em 250 240 e a âncora vai ficar lá próxima de 80 mil que vai ser a mínima do próximo inverno cripto que vai acontecer no pós ralvin que vai vai rolar em 2024 em maio de 2024 aí a BTC vai a 250 mil 240 mil na minha leitura eu já fiz uma análise sobre isso e a próxima âncora vai ficar lá próxima de 80 mil a primeira lower que aqui tava em 12 mil a gente chegou a bater 15 mil a primeira lower muito provavelmente vai ficar em 50 mil então a próxima mínima do próximo inverno cripto vai ser entre 70 e 50 mil depois eu faço uma análise sobre isso mas enfim a ver o ápice subsequente aqui na nossa salva tá lá em 37 mil e pouquinho o meu prognóstico para essa pernada é 36 mil mas pode ficar entre 36 e 40 vamos voltar agora para o gráfico de 4 horas aqui no semanal ancorado pela nossa grade de expansão logarítmica exponencial vocês vejam que o nosso target está entre 36 e 40 mil a gente vai avançar para a primeira lower a base aqui da nossa grade foi testada com essa mudança de postura do Federal Reserve e agora a gente vai em direção à primeira Laura que tá lá entre tá tá em 40 mil mas eu acho que essa pernada vai buscar entre algo entre 36 e 40 mil e no quatro horas a gente segue desenhando uma mais uma figura é de acumulação em forma de forma triangularizada uma cunha triangularizada depois daquela cunha que ameaçou ser rompida para cima para baixo a gente está novamente perdendo amplitude movimentacional como não como desenhando como um bico gráfico de uma figura triangular isso aqui provavelmente vai explodir de forma ascendente no gráfico de 6 horas a gente consegue perceber que a btc tá fortemente embandeirada uma bandeira de alta a gente criou aqui esse mastro e uma bandeira o mastro ele indicia o a dimensão da próxima pernada que deve levar a btc para 36 mil dólares agora vamos analisar o gráfico mensal já que a gente tá em seja encerrou a a anteontem o mês de junho e o rio que anda o comprador do mês de julho tá avançando fortemente em direção à base da nuvem que tá exatamente em 36 mil dólares por isso que eu reporto que a btc tá indo forte em direção a 36 mil dólares no intraday a btc conseguiu fazer o que era impossível é diminuir a amplitude movimentacional em relação à amplitude de ontem tá fazendo uma uma sub régua em relação a régua que ela desenhou ontem ontem ela mal é estabeleceu uma ela mal conseguiu estabelecer uma zona de volatilidade decente e hoje a gente tá conseguindo desenhar uma sub régua que tá engolfada pela régua de ontem isso é o verdadeiro silêncio que precede um grande expor a btc tá perdendo amplitude movimentacional essa essa esse aprisionamento vai redundar numa mega explosão muito provavelmente ascendente na seara fática o bilionário tim draper prevê que a btc vai bater vai ultrapassar 250 mil dólares na próxima corrida de touros que vai rolar a partir de maio de 2024 segundo ele é todos os seus cálculos e prognósticos dão conta de que a btc vai bater no mínimo 250 mil dólares eu creio que a btc vai ficar no patamar próximo a 240 mil mas tá dentro do da da métrica do meu prognóstico e hong kong vai se estabelecendo como um grande hub criptográfico do sudeste asiático agora hong kong também criou uma força tarefa para promover o desenvolvimento da web 3 e atrair ainda mais é se tornar ainda mais atrativa para novas corporações criptos que não param de ser fundadas e um hacker um hackeamento hackers exploraram é a poli network roubaram 403 eths 403 éters nessa madrugada e na seara geopolítica e de finanças internacionais o citigroup vai revisar a parceria com a custodiante cripto metaco que foi comprada pela ripple labs já que ele quer se transformar num grande custodiante criptográfico é mais um gigante de wall street querendo entrar na oferta de do serviço dos serviços de custódia é criptográfica enfim é o novo normal no Brasil já tem nubank o itaú tá entrando de cabeça a o btg e pactual também e agora o citigroup nos Estados Unidos e tumultos na França se estendem pela quinta noite consecutiva agora após o assassinato de um policial gente agora eles estão tocando fogo em shoppings a a deterioração dessa convulsão social na França é tá preocupante e alguns analistas e geopolíticos temem que essa revolta dos imigrantes por assim dizer é possa eventualmente ultrapassar a fronteira da França e e se espraiar por outros países da Europa já que essa questão é da hostilidade policial contra imigrantes não é uma questão adstrita a França enfim vamos ver como isso vai se se desdobrar o negócio tá fervendo e o Brasil está se tornando um grande paraíso de espiões russos infiltrados no ocidente não é o primeiro não é o segundo caso já são mais de quatro casos a as autoridades norueguesas dizem que um pesquisador universitário portando documentação brasileira era na verdade um agente secreto de Moscou um outro caso de um russo agora um outro caso agora de um russo é que se passou por brasileiro com uma identidade brasileira forjada presos dele que ele está preso no Brasil mas ele enfrenta acusações de espionagem é pelos pelas autoridades norte-americanas tudo começou quando autoridades holandesas detiveram esse russo detendo documentação brasileira quando ele supostamente tentou se infiltrar no tribunal penal internacional de Aia como estagiário outros incidentes reforçam essa suspeita de que o Brasil teria se transformado numa verdadeira incubadora de espiões russos nos infiltrados no ocidente como o passaporte brasileiro aceita qualquer expressão facial por assim dizer qualquer qualquer fisionomia facial é aceita com o passaporte brasileiro porque é um país multirracial o fato é que a Rússia parece que escolheu o Brasil para infiltrar os seus espiões no ocidente vamos ver como isso vai se desdobrar inclusive a possibilidade de troca de um espião russo detido no Brasil esse esse caso dos do do russo que tentou se infiltrar como estagiário no Tribunal Penal Internacional de Aia a possibilidade de troca desse prisioneiro com o correspondente do Wall Street Journal que tá detido em Moscou o Erkan o Erkan Gerkovic enfim vamos ver como tudo isso vai se desdobrar a btc segue desenhando uma claríssima bandeira de alta aqui no 6 horas isso provavelmente vai explodir numa nova pernada impulsiva que vai ostentar a mesma dimensão do mastro então é para 36 mil dólares que a btc tá indo muitas altcoins se descolaram da btc e meio que explodiram ontem né Kuzama já tinha explodido ontem foi a vez de agora achar xrp tá subindo 1.65 chegou a subir mais de 3% na madrugada a LTC também já explodiu tá 110 dólares enfim outras altcoins estão ali xlm a estelar explodiu também ou seja a dominância que eu vou analisar já já caindo ia muito e o market cap de muitas altcoins exponenciando isso fortemente daqui a pouco eu volto vou fazer a da xrp polkadot Kuzama TRX e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco